Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Wagner, pra quem não me conhece, e eu venho aqui hoje, gente, um vídeo bem rápido mostrar algumas plantas aqui do meu quintal, perto aqui das mexericas, olha só como é que tá tombado aqui, gente tá quase encostado no chão, umas plantas aqui que viraram uma toceira aqui no meu quintal essa aqui é uma, ó, que é a barléria, né, barléria rasteira pensa, gente, não há toceira que tá isso aqui, tá num matagal intenso aqui, olha ó, pra todo lado, todo lado tem essa barléria, é muito bonita essa planta, gente, ela dá essas florzinhas aqui, ó tá vendo que linda que ela é? Então a planta aqui tá aqui, uma toceira, gente, tá um matagal esse canto aqui aqui eu tenho outra, ó, que é essa aqui, que é a Erika, olha só, gente, que toceira linda que ela virou olha, que coisa maravilhosa essas florzinhas, muito bonita, né, olha, uma toceira maravilhosa tá lindo demais isso, né, chama bastante atenção essas florzinhas pequenininhas, né no meio das folhinhas, ó, todas as folhinhas pequenas e as florzinhas pequenininhas olha só como é que a galera já tá pegando tudinho aqui, olha, toceira, gente, mato, matagal vira essa planta essa cistácea aqui também, olha, gente, pensa no matagal que tá virando essa, olha olha, eu tenho que podar, uma dona, tem que jogar fora, né, vou dar pra alguém que queira que tá, olha, olha só, gente, o pneu sumiu ali, que era um pneu, né, olha o pneu sumiu tá muito bonito, né, virou um mato aqui, gente, que coisa linda, e tá cheio de flor pra abrir, tá olha, cheio de botõezinho pra abrir, ó, muita flor vai dar, dá uma florzinha roxinha pra quem não conhece dá uma florzinha bem, bem delicada o tom, assim, de um lilás, muito bonito, olha o pneu tá precisando só um pedacinho, olha só, que coisa, gente, tá maravilhosa demais, né essa tradescante aqui também, olha, que coisa, gente, que maravilha, já tá vindo pro chão, ó, a raiz já tá se lastrando pra todo lado, é planta que cresce, que vai lastrando, onde vai pegando, vai nascendo e vira essa, esse mato lindo aqui, né, gente, vira uma mata, né e tem que tirar, jogar fora, doar, porque é uma planta que, nossa, toma o espaço todinho do seu quintal onde você colocar, vai embora, o coleus aqui também, ó, fiz a poda nele, lembra? a poda que eu fiz esses dias, eu mostrei, esses dias já tem o que? um mês, dois meses que eu mostrei que tava bem pequenininho, olha como é que já cresceu, gente olha aqui a florzinha dele, olha, florzinha roxinha legal que tá, olha, é uma toceira muito bonita, né, bem colorido olha só, esse aqui tá bem diferente, olha, bem bonito mesmo, uma toceira incrível outra planta que eu tenho aqui, que agora é uma planta medicinal, que é a cidreira, né, ou a melissa, né como muitos conhecem, virou uma toceira aqui também, gente, olha olha, tá indo aqui pro chão, olha, tá caindo aqui pro chão e eu amo chá disso aqui, gente, que chazinho gostoso, né, chazinho de cidreira pra quem gosta de chá, isso aqui é uma delícia, é um chá medicinal, muito bom pra várias coisas, né pra gripe, resfriado, vários, é calmante, muito bom esse chá, gente então, tá aqui, vira o mato também, vira e volta, eu tenho que podar ele todinho porque toma conta de tudo a cana índica também, né, ou cana da índia, também tá aqui, bastante grande aqui, ó aqui tá igual uma mata aqui, gente, tá igual uma mata fechada aqui, ó ó, pé de manga, aqui fechou com a, com essa, com essa dracena aqui ali, ó, tem aquela arvorezinha ali também olha, a califa, né, califa vermelha e aqui, a cana índica vai tomando todo o espaço porque ela vai caindo, a sementinha vai nascendo e aí vai, a planta mãe envelhece, a gente poda, daqui a pouco brota de novo e assim vai, olha, vai ficando uma floresta o quintal da gente, do jeitinho que a gente gosta, né, a gente cultiva planta, ama isso, né eu amo, gente, ó, vê essas folhas assim, ó olha aí, adubo puro ali, ó, um monte de folha boa terra, terra ali saudável no pé da dracena, olha com as folhas, é maravilhoso a calícia é fragrance também, ó, já tomou todo o carrinho a orquídea aqui, grapeste, tadinha, tá aqui super imprensada aqui já vai tomando tudo, ó, todo o espaço aqui, ó ela tá bem verde aqui, porque a califa tá fazendo mais sombra ela tá ficando um tom bem verde mas quando ela pega um pouquinho de sol, ela fica assim, ó meio rocheada então a planta que também toma tudo aqui, já tá virando uma torceira ela cai pro chão, ela nasce, ó, as raízes dela vai lastrando pra todo lado e eu vou ficando por aqui, se você gostou aí do vídeo um vídeo bem rápido, né, pra mostrar pra vocês as minhas plantas que estão aqui virando uma matinha já se você gostou aí, não esqueça de deixar o seu like se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações e até a próxima tchau, tchau 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 tchau